Foi realizado no fim de semana o lançamento da Operação Safra Segura 2024 na área de atuação do 62º Batalhão da Polícia Militar. O evento que marcou o início da ação foi feito na comunidade Santa Efigênia, que é a zona rural de Caratinga. Segundo a Polícia Militar, a operação tem por finalidade o aumento na prevenção da segurança na zona rural em virtude do início da colheita do café, a tal da panha, durante os dias em que a ação será realizada, foram priorizados os locais com maior atividade cafeeira, com patrulhamento preventivo nas vias e propriedades rurais, bem como abordagens de pessoas em atitude suspeita. Vale lembrar que a Operação Safra Segura tem uma importância tão grande que recentemente, não sei se o Felipe pode confirmar para mim aí, meu diretor, acho que no ano passado, retrasado, a gente contou de apreensão aqui de café, né? De sacas de café que foram furtadas, né? É, então essa operação é... Isso, Caratinga, Manhã Sul, toda a região, o Felipe está confirmando para a gente aqui, né? clientele-mt, por favor do céu, a gente pode confirmar para a gente aqui, né? Afeira é... ımızı...